Oi, eu aqui de volta, meus irmãos e minhas irmãs, obrigado por sempre me acolher com generosidade. Nós estamos hoje iniciando o mês de setembro, é o mês da Bíblia. Vou contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, eu não sei mais quando foi, eu era professor de teologia na Universidade Federal do Piauí. A minha turma era maravilhosa, eu tinha paixão por aquilo que fazia. Aliás, eu nunca perco a paixão por aquilo que eu faço. Mas um dia eu dei um trabalho de campo para os meus alunos, para eles saírem por aí, perguntando ao povo, o que é a Bíblia para você? E eu me lembro que um grupo, onde tinha até uma pessoa de batalha, de batalha, foi fazer essa pesquisa de campo. E naquela época tinha uma área muito triste aqui em Teresina, que nós chamávamos, era o baixo meritício palha de arroz. Eu sei que os meus alunos chegaram cinco horinhas da manhã, encontraram uma pobre senhora sentada no batente, surrada da noite inteira, mais ou menos bêbada, com um cigarro na mão. E meus alunos perguntaram, ô minha senhora, o que é a Bíblia para a senhora? E ela levantou-se, espreguiçou-se um pouquinho e disse, ô meninos, vocês não sabem que a Bíblia é Deus caminhando com a gente, vocês estão vendo a surpresa de Deus? Naquela senhora está a verdade, a Bíblia é Deus caminhando com a gente, é o recado de Deus, é a presença de Deus na nossa história. Mas nós não podemos fazer da Bíblia uma leitura fundamentalista, nem intimista. Tem gente que fica abrindo a Bíblia e dizendo, onde eu colocar o dedo é porque Deus quer. Olha lá, não é bem assim não. Eu preciso ralar também, eu preciso estudar também, eu preciso silenciar também, diante da palavra de Deus, para não ficar com interpretações fundamentalistas, nem também intimista, só com aquela história, o que que Deus falou, meu coração. Um dia desse eu vi, e foi uma pessoa muito erudita, dizia, olha, a Bíblia é meu livro de cabeceira, mas não deve ser de cabeceira, é de vida. E eu me lembro até quando perguntaram o que que ele achava da reforma agrária. Ele disse, eu aceito a reforma agrária, só que tem que ser feita no coração. Olha como é que o senhor ama tanto a Bíblia e diz que reforma agrária pode ser feita no coração. Ela é feita na terra, é a divisão justa da terra para quem trabalha. Então, neste mês da Bíblia, vamos ler a Sagrada Escritura. Vamos colocar não como enfeite da nossa casa, mas como bússola na nossa vida. E repetindo como aquela senhora, a Bíblia é Deus caminhando com a gente. Muito obrigado.